Olá, internautas da S News. Hoje nós vamos debater aqui filosofia oriental e como que esse conhecimento, essa sabedoria pode ser útil nesses tempos de pandemia. Para isto nós vamos entrevistar Carlos Oliveira de Souza, ele que é mestre em Tai Chi Chuan e mestre taoísta, fundador do Templo Zen Budista de São Paulo, um profundo conhecedor da filosofia oriental e do taoísmo, de onde derivaram todas essas artes marciais milenares que você conhece, de filmes e modalidades de artes marciais que você pratica, como Kung Fu, Karate, Tai Chi Chuan. E o conhecimento, essa sabedoria oriental que leva à meditação, ao autoconhecimento, à introspecção, é um catalisador importantíssimo de energias benéficas, principalmente para a mente e o corpo. É isso mesmo, mestre Carlos Oliveira? Boa tarde, obrigado por ter nos atendido. Tudo bem com você? Como está, Rai? Tudo bem, graças a Deus. Agradeço muito essa oportunidade, a gente vai transcorrer um pouquinho sobre esse universo taoísta que você estava colocando, né? Então, eu há mais de 40 anos, aí a gente vai revelando a idade da gente, né? Há mais de 40 anos eu me dedico ao estudo, ao aprendizado e à transmissão, né? Que isso é importante, a transmissão da filosofia taoísta. Então, Tao, T-A-O, Tao é uma filosofia. A pessoa que se dedica ao estudo do Tao chama-se taoísta. Eu sou um taoísta, eu me dedico há tanto tempo, né? Eu tive a grata oportunidade de conhecer cinco mestres internacionalmente conhecidos e me tornei discípulos dele e com o tempo me tornei mestre nessas áreas também, tanto no Taoiseachuan, como na acupuntura, como no Pacuá, fitoterapia. A gente aborda uma área muito grande, massagem. Então, a gente vai tentar falar um pouquinho de todas essas coisas aqui no decorrer da nossa conversa, né? Agora, mestre, porque, como que o senhor analisa hoje esse momento de pandemia onde há a tristeza e o medo? Como esses dois sentimentos impactam no estado emocional da pessoa e como ela deve se comportar? Perfeito, né? O taoísmo, ele nos explica uma coisa muito, muito bonita, escrito por Lao Tzu. Lao Tzu é um mestre. Tem algumas pessoas que chamam Lao Tzu, né? Ou Lao Tse. Mas em chinês é Lao Tzu. Lao Tzu, ele escreveu um livro, que é o Tao Te Ching, que muita gente conhece, que eu aconselho a leitura dele, muito bonito. E tem uma frase dele que é interessante, porque, assim, para entender profundamente o Tao Te Ching, você precisa de filosofia. Então, muitos versos que ele deixou, não são muito compreendidos porque são pessoas que não entendem a filosofia. Mas ele fala um assim, o Tao gerou um, o um gerou dois, o dois gerou três e o três gerou as dez mil coisas. Maravilhosa essa frase, né? E eu vou tentar explicar dentro da filosofia. Tao é o taoísmo, a filosofia tal, que é a origem de todos os princípios. O Tao gerou um, que é a unidade, o princípio uno de tudo. O um gerou dois, que é a dualidade, o yin e o yin. Então, o yin e o yin gerou três. Dentro do yin tem que ter o que nós chamamos de jovem yin, e dentro do yin tem que ter o jovem yin, que é o que dá aquele símbolo que a gente vê, uma bolinha. Você tem um lado preto com uma bolinha branca, um lado branco com uma bolinha preta. Por que jovem yin e jovem yin? Isso dá ideia de crescimento. Ou seja, o yin vai virar yin e o yin vai virar yin numa contínua mutação, que inclusive vem o livro Ixin, que é uma especialidade muito bonita que a gente estuda também, que é o livro das mutações. Por exemplo, a gente tá fazendo agora uma gravação à tarde, daqui a pouquinho escurece e você nem percebeu. Por quê? Porque o que era dia virou noite e o que era noite virou dia. Então, isso é constante. Então, isso é o três. E o três, quer dizer, isso daí gerou tudo. Isso é interessante, porque nós, quando nós percebemos que a origem é uma só, nós podemos mudar, né? A gente acha que tudo foi feito pra mim. Não, porque a origem é uma só. Todos foram feitos da mesma origem. Então, o céu, a terra, o homem, os animais, os vegetais, tudo tem uma origem. E é interessante que, quando a gente vai falar desse princípio energético do yin e do yang, como você estava perguntando, nós temos um princípio energético. Essa energia circula dentro do nosso corpo que dá o nosso ânimo. Que é como o nosso corpo se manifesta. Os taoístas falam que ele se manifesta através de um princípio energético. Essa energia circula no meu corpo, me dando a manifestação, me dando saúde. Então, como nós falamos, em yang eu tenho que ter em quantidade equilibrada. Se eu tenho um yang maior que um yin, eu estou doente. Se eu tenho um yin maior que um yin, eu estou doente. Eu tenho que ter yin e yang equilibrados. Nesse momento que nós estamos enfrentando essa pandemia, nós estamos desequilibrados. A sociedade está desequilibrada. Individualmente, nós estamos desequilibrados. E isso nos leva à doença. Se você for estudar medicina tradicional chinesa na China, porque, infelizmente, nós não temos ainda um estudo tão aprofundado no Ocidente. Mas, se você for lá, você vai ver. No começo, é uma coisa muito interessante que ele fala que como que você pode ser acometido por uma doença. Nos livros, está isso nos livros taoístas. São três formas. Nós chamamos de... Eles são, a tradução, fatores endógenos, fatores exógenos e nenhum nem outro. Que eu brinco, que eu falo que é bem chinês, né? Nenhum nem outro. Mas os fatores externos, né? Nós vamos falar dessas três doenças. Você vê que ele não está falando de bactéria, de vírus. Isso vem depois. Primeiro, eu tenho que dar condição. Porque o vírus, a bactéria, tudo isso é um hospedeiro que se aloja quando eu deixo o meu sistema de proteção, que se chama o EIT, vai baixar. Aí ele penetra. Mas, se eu estiver equilibrado, ele não penetra. Então, os fatores externos. Os taoístas falam que eu posso ser acometido por uma doença pelos fatores externos. Então, quais seriam os fatores externos? Calor excessivo, chuva, vento, umidade. Esses seriam os fatores, as intempéries da natureza. Nenhum nem outro. Você ser picado por um animal peçonhento, você ser atropelado. São fatores que também te levam a adoecer. E o fator que eu falo, que é o mais difícil de ser... Porque os fatores externos, eu posso me proteger. Está frio? Me protejo. Eu posso chutar. Os animais externos, eu posso ver se vai ter. Eu posso me proteger. Mas, o que é mais difícil nesse processo são os fatores internos. Quais são os fatores internos? São os fatores emocionais. Cada um dos nossos elementos, e depois, se der tempo, a gente pode falar, tem uma energia perniciosa, ou que prejudica, e tem uma energia... Não uma, né? Está ligado a esse princípio energético. E está ligado também a esse princípio energético, com uma energia que ajuda esse elemento e, consequente, o órgão. Por exemplo, hoje, nós sabemos que a COVID tem como um órgão... Tem como entrada principal, o órgão de choque principal, porque ela está pegando tudo quanto é órgão, mas o órgão principal de entrada seria o pulmão. Na medicina chinesa, o pulmão é uma energia de metal. Cada elemento está ligado a um órgão, e o pulmão, que é o órgão de choque hoje na COVID, ele está ligado à cor branca e está ligado à energia perniciosa, que ataca o pulmão, que deixa o pulmão mais vulnerável, diminui a energia do pulmão, diminui o EIT, que nós falamos que é energia de proteção, é a tristeza. A tristeza, a mágoa, a melancolia, é até interessante que nós podemos ver que nossos poetas parnasianos morreram de tuberculose. Aquelas poesias melancólicas, aquela coisa que ia lá no âmago da tristeza, morreram todos de tuberculose. Porque a energia... Sim, é uma ligação enorme. O taoísta fala que a doença física é o último estágio de uma doença. Ela começa lá no desequilíbrio energético, espiritual, energético, físico. Então, eu tenho toda essa cadeia. Para chegar, manifestar fisicamente, eu já estou desequilibrado energeticamente, que é o que a acupuntura faz, por exemplo. Como que uma agulhinha pode tratar? Porque ela trata a energia. Ela não trata o físico. Ela trata o corpo energético. Então, o que acontece? Então, quando eu tenho tristeza, eu vou prejudicar o meu rim. Nós falamos, não sei se talvez vai dar para entender o que eu quero colocar, mas eu tenho cinco elementos. Um elemento fornece energia para outro, um circuito fechado, ininterrupto. O pulmão fornece energia para rim, que fornece energia para fígado, que fornece energia para coração, que fornece energia para baço, que, por sua vez, vai fornecer energia para pulmão. Quer dizer, é um sistema fechado. Como nós estamos falando hoje de pulmão, que é cor branca, tristeza, ele fornece energia para rim. E qual é a energia que é perniciosa, que destrói o rim, que acaba com a energia de proteção, o eiti de rim? É um medo. Você vê que coisa interessante. Ou seja, é um reto alimentar. E a tristeza e o medo, hoje, é o que vem configurando a reação das pessoas por conta da pandemia. Perfeitamente. Exatamente em cima do que você me perguntou. Você vê só. Eu, tendo tristeza, eu me prejudico, porque eu perco a minha defesa de pulmão. Eu não consigo alimentar o meu rim, e, por medo, eu também perco a minha energia de rim. Então, esse sistema é um retroalimentado que vai se destruindo. Isso vai destruindo internamente, até chegar ao ponto em que a minha energia é tão baixa que eu sou acometido por doenças, não necessariamente pelo COVID, mas por doenças correlatas de pulmão e ou de rim. É assim que o Taúl explica. Eu acho que nós não podemos deixar de entender a nossa medicina. A medicina ocidental é importante, nós temos que se proteger, procurar um médico, isso é importante. Eu acho que as duas medicinas têm que andar juntas, elas não são contraditórias. Nós estamos falando de um ponto de vista, ponto de vista, cada um tem o seu, mas as medicinas são fundamentais. Então, não perca, não pode deixar de se proteger, tem que usar o máscara, tem que usar álcool em gel, tem que seguir do que a ciência nos ensina e do que os nossos governantes estão nos orientando. Eu estou falando sobre uma filosofia. Sim. Agora, dentro do ponto da filosofia que estimula o ser humano a se olhar, qual o estado mental que as pessoas devem ter neste momento? Seja aquela pessoa que contraiu o coronavírus, está isolada em casa, seja aquela que não contraiu, mas também, às vezes, perdeu um ente querido, um vizinho próximo, um amigo. Enfim, como que devemos nos ver para justamente chegar nesse equilíbrio energético? Sim. Para isso, eu vou falar um pouquinho da história taoísta. O taoísmo, ele nos ensina que ele sempre teve uma busca de ter uma longevidade com saúde. Para quê? Isso daí é interessante. Para que você quer ser longevo se você vai morrer? Muita gente já me perguntou. Isso é até em palestra que eu dei. Mas por quê? Então, qual é o raciocínio do taoísta? Ele fala que nós temos três, sempre três, a trilogia do taoísmo é muito forte. Ele fala que nós temos três formas que os taoístas estudaram o corpo humano, a saúde do corpo humano. A primeira seria resgatar a saúde. Nesse resgatar a saúde, o que o taoísta fez? Ele desenvolveu a acupuntura, a alimentação, a massagem. A segunda seria o estado de manutenção da sua saúde. Como seria a manutenção? A manutenção é dormir certo, comer certo, ler livros sagrados, isso é manutenção. E a terceira seria a iluminação. A iluminação vem, o tai chi, a meditação, a respiração. Mas por que eu quero a iluminação? Aí vem a pergunta que a gente estava fazendo. Para que eu quero ter um jeito? Ele fala assim, a iluminação é o estado que nós queremos, estamos buscando, nós seres humanos estamos buscando de transcendência desse mundo em que vivemos. Mas para conseguir isso, porque o taoísmo, ele é reencarnacionista, ele não é religião, mas ele entende isso como um ponto de vista filosófico. Então, ele acredita assim, para que eu possa pôr em prática tudo o que eu aprendi, porque demora muitos anos da vida para você se formar. Você vê, eu tenho 40 anos, mais de 40 anos que eu estou nessa linhagem, ainda eu vejo não sei nada. Eu tenho ainda muito, e cada vez abre um universo para estudar. Então, chega num ponto em que você vai falar assim, para quê? Não vai dar tempo de eu estudar mais. Não vai dar tempo. Então, aí vem o conhecimento taoísta. Por que eu tenho que ter longevidade com saúde? Porque eu tenho, primeiro, que ter um tempo muito grande de aprendizagem. E depois, eu tenho que ter um tempo muito grande de ensinamento. O meu mestre falava que a árvore que não dá fruta, ela não é tão importante. Ele falava assim sempre, você ajudar o próximo não é o seu dever, é a sua obrigação. Então, nós temos que ter fundamentado dentro da gente um monte de ensinamentos para depois transmitir. Então, isso é fundamental para que a gente possa estar trabalhando. Então, nesse momento em que a sociedade está desestruturada ou nós estamos desestruturados individualmente, nós vamos ter que começar a passar conhecimentos para fazer com que a sociedade possa novamente se estruturar. Como? Meditação. Eu não vou falar que existe uma receita de bolo. não tem um único caminho, não tem uma solução, mas eu posso apontar uma das milhares que a gente pode trabalhar. Mas a meditação é fundamental. É um ponto central. Eu costumo brincar e eu falo assim, quem você acha que morre pisoteado dentro de um cinema quando ele pega fogo? O sereno ou o ansioso? Então, é isso. Então, o sereno é aquele cara que encosta na parede, olha para um lado, olha para o lado, vê onde está o fogo, vê onde está a porta de saída, resolve, fala, bom, para que eu tenho que ir? O ansioso sai correndo, todo mundo sai correndo atrás e aí, infelizmente, dá um monte de coisas erradas. E nós estamos nesse momento, nós não temos sabedoria, lembra que eu falei? Uma palavra mágica para ajudar meu rim. Eu não tenho sabedoria nesse momento para discernir, para serenar, para acalmar, para escutar, porque está acontecendo muita coisa, está morrendo muita gente, vai morrer, vai, eu vou morrer, você vai morrer, todos nós vamos morrer, ou atropelado, ou de covid, ou disso ou daquilo. Nós temos que morrer, mas sereno. Esse é o ponto fundamental. Então, eu tenho que ter serenidade nesse momento até para poder passar por esse momento se for o caso. Aliás, só interrompendo um pouco, só interrompendo e lembrando de uma coisa, que saindo da filosofia oriental, essa serenidade que o senhor está citando é a mesma que, se formos entrar no campo religioso, a mensagem de Jesus Cristo, sempre que havia uma colocação de desespero da sociedade naquele momento, ele vinha com as mesmas palavras, autocontrole, essa serenidade, ela é vital em qualquer momento. sim. E a gente vê que isso está em todas as filosofias e religiões. Todas as filosofias e religiões, você vê esse quadro dos Budas, você olha um Buda, ele está sereno. Aliás, uma coisa interessante, nós, nos ocidentais, confundimos um pouco, mas felicidade para o taoísta é um estado permanente e não transitório. Então, o taoísta fala que felicidade é um estado de iluminação. Quando você atinge o estado de felicidade, você está iluminado. Nós achamos que, ah, hoje eu estava, hoje, pena que hoje eu estava tão, ontem eu estava tão feliz, hoje eu estou triste, né? Quer dizer, para o taoísta, isso, essa palavra, né? Porque a tradução, a palavra felicidade para o chinês não teria a tristeza como antônico, né? Mas, nós temos que trabalhar, você olha no rosto de um Buda, de uma estátua búdica, você vê que ele está sereno, você vê o olho dele, ele está sereno, ele está o quê? Feliz. Esse é o estado que nós temos que buscar. Nesse momento, meditar, fazer Tahiti, fazer exercícios, exercícios de alongamento, qualquer tipo de exercício, trabalhos manuais ajudam, porque nós temos muitas conexões neurais, tanto na língua como na mão, então, ajuda a acalmar o pensamento. Uma técnica taoísta muito interessante é movimentar o pé, isso acalma a energia da cabeça, porque os opostos se complementam, então, quando eu mexo o pé, eu puxo a energia da cabeça para o pé, isso daí é fundamental. Então, é um exercício simples, você que está aí no teu escritório, trabalhando em casa, mexa só, o tornozeiro, mexe o pé, você vai ver como isso, em dois, três minutos, eu te garanto que a cabeça acalma, é fantástico, o exercício maravilhoso, só isso, não é miraculoso, só isso. Aliás, o senhor tem o canal do Tal, eu queria que o senhor falasse um pouquinho do seu canal do Tal no YouTube, que vem justamente com essa proposta, nesse momento de pandemia, que é oferecer conhecimento para as pessoas, as dicas, orientações, como que o senhor vem trabalhando esse conteúdo junto ao canal para levar as pessoas de Sorocaba e do Brasil? Nós temos o canal do Tal no YouTube e arroba canal do Tal no Instagram, e no Facebook é Instituto Taoísta no Facebook. A ideia desse trabalho é divulgar esse conhecimento, que é muito grande, a gente precisa aprender a como ajudar a nós mesmos nesses momentos difíceis. Meu mestre falava uma coisa interessante, ele falava assim, você tem que treinar a vida inteira para, num momento de adversidade, você poder usar aquilo que você aprendeu. isso daí é assim, eu brinco, eu falo assim, você vê um piloto de Boeing, por exemplo, ele treina exaustivamente uma queda do Boeing, por exemplo, aí o cara se aposenta, nunca na vida ele caiu com o avião, aí o cara vai dizer, para que eu gastei, é caro esses testes, esses exercícios que eles fazem, é muito caro, por que eu tive que gastar tanto dinheiro na formação de um cara? Mas a gente viu aquele cara que pousou com o Boeing no Rio Hudson, então, ele salvou um monte de vida, salvou um monte de vida, então, por quê? Porque ele treinou exaustivamente a ter um tipo de raciocínio na adversidade, se ele fica desesperado, que nem eu falei lá do cara que está no cinema, se ele fica desesperado, ele mata todo mundo, mas ele teve o quê? A serenidade de, num momento de adversidade, ter a resposta que a gente chama de resposta correta, né? Então, dentro, nós fazemos um trabalho meditativo, de respiração, onde nós falamos da, que eu estava comentando com você agora há pouco, sobre o luta e fuga. Então, se eu tenho uma resposta mal adaptada, ou tenho uma resposta bem adaptada, que seriam os dois tipos, se eu tenho uma resposta mal adaptada, eu saio, faço um monte de coisa errada, tal, e não dá certo. Se eu tenho uma resposta bem adaptada, é aquela qual, que eu treinei muito tempo, que eu vou conseguir como? Na serenidade, na meditação, no Tai Chi Chuan, no Pakuá, nessas artes orientais que a gente está comentando, isso vai me dar, eu treino exaustivamente para esse momento. E quando eu estou num momento de adversidade como o Covid, que eu tenho que ficar em casa, que eu tenho que seguir essas orientações, como a gente falou, que a ciência está nos orientando, eu tenho capacidade de ter serenidade. Por isso que, como você estava falando, no canal do Tal, ou no Instituto Talista, que a gente vai buscar, eu dou algumas técnicas nesses canais que podem te ajudar, como meditar, exercício, por exemplo, esse exercício de movimentar o pé, a gente comenta, algumas dicas práticas, tanto na alimentação, hoje, por exemplo, o pulmão, de novo, que a gente estava falando, nós podemos usar alimentação para ajudar. Como que eu ajudo? Eu falei que é cor branca o pulmão. Então, comida branca ajuda muito, não só, mas, por exemplo, nabo, você pode ver que na alimentação chinesa e japonesa, eles comem muito nabo, porque nabo ajuda pulmão. Nabo, eu posso comer agrião, que é picante, eu tenho várias formas de pensamento. A coisa picante ajuda o pulmão. Gengibre, canela, então, essas coisas vão estar ajudando o pulmão. Então, essas dicas a gente vai passando no canal do Tal, no YouTube ou mesmo no Instagram, que são dicas que a gente pode fazer a diferença no momento de adversidade. Aliás, o senhor também ministra cursos para as pessoas aprenderem a técnica do Tai Chi e outras disciplinas, vamos assim dizer. Na sua ótica, quando a pessoa começa a incorporar esse conhecimento, a vida dela vai mudar. Ah, sim, eu vou falar por mim. Eu vou falar por mim. Eu tive a grata oportunidade de conhecer o mestre Lil Parnin, que é o mestre com 17 anos. E ele foi o divisor de água na minha vida. Eu mudei, eu mudei, assim, totalmente o curso da minha vida e hoje estou falando, ele já se foi no ano 2000, mas, e hoje estou falando dele, e aliás, o taoísmo fala que quem for lembrado, o Lao Tzu, de novo, ele coloca assim, quem for lembrado por filhos e netos nunca morrerá. Bonito isso, não é? Como que é a imortalidade? Estou falando do Lil Pai Lincoln, se ele estivesse aqui, isso é a imortalidade. mas o que ele deixou um legado muito bonito toda essa cultura transformou a minha vida. E eu tenho muitos discípulos que foram se transformando no decorrer da vida porque isso é um, o Tai Chi é um estilo de vida, não é uma religião, é um estilo de vida. Então, estudamos filosofia, estudamos os meridianos de energia, cultura, massagem, meditação, alimentação, tudo isso faz parte de um grande processo porque na China tudo isso é um pacote só. Aqui a gente foi dividindo porque nós temos uma formação filosófica de cartiana, a gente divide tudo. Mas isso não quer dizer que está certo ou errado, são pontos de vista. Então, a gente ensina também de forma separada, mas juntando. No canal do Tao, nós estamos lançando cursos, esses cursos vai ajudar, por exemplo, chi-cum, chi-cum são exercícios respiratórios de alongamento muito intensos, muito vigorosos que ajudam você na sua concentração, ajudam você a passar por esses momentos tempestuosos que estamos passando. Então, nós temos cursos de chi-cum, cursos de Tai Chi, até algumas dicas de alimentação. espero vocês por lá. Bom, e para concluir, qual a mensagem que o senhor deixa para o Sorocabano neste momento pandêmico? Perfeito. Eu, inicialmente, queria agradecer a presença de vocês escutando essa nossa conversa e queria falar que, na vida, tudo é transitório. Essa é a frase principal. Por exemplo, não sei se vocês já tiveram oportunidade de ver mandala. o que é uma mandala? São aquelas figuras geométricas e, no Tibete, os monges tibetanos fazem aquela mandala no chão com folhas de flores ou grãos de vários vegetais. E, quando termina, aquela maravilhosa, aquela que demorou muito tempo para fazer, eles destroem tudo. E muita gente fica, o que pode? Uma coisa, não deu nem tempo de fotografar, não deu mais a manhã para fotografar. por quê? Porque ele está falando que tudo é transitório. Nessa vida, tudo é transitório. Então, nós temos que ter serenidade para poder passar pelo momento transitório. Ixin, é um livro que nós estudamos muito aqui. Ixin, Ixin quer dizer mutação. Tudo está mudando. Esse corpo veio da Terra e da Terra vai voltar. O taoísta fala a mesma coisa que se fala nas religiões. porque tudo que está aqui é de coisa que eu comi, cenoura, alface, eu sou vegetariano, então, todas essas coisas que comemos se transformaram no meu corpo. E nós sabemos na ciência que quando morrer isso vai voltar para o ciclo de carbono. Então, é interessante o que o catolicismo fala, o espiritismo fala e o taoísmo fala como filosofia que isso faz parte de um processo. Então, nós temos que ter serenidade e entendimento nessa passagem, porque o desespero não nos leva a nenhum lugar. Ao contrário, nos prejudica, nos deixa o nosso espírito incomodado e é um momento onde nós temos que ter união, paz e serenidade. Então, tendo esses três fatores que eu falei, que inclusive quer dizer felicidade, que a gente estava comentando há pouco, eu consigo passar pelo momento tempestuoso, tranquilo. Isso não quer dizer que você vai deixar de morrer ou não, porque morrer é a única certeza que nós temos da vida. Mas, o que nós temos que ter é serenidade para estar no momento certo, no lugar certo. Senão, nós podemos atrapalhar o desenvolvimento do nosso próprio processo de evolução no planeta. Está aí, você pode conhecer como pensa o mestre taoísta e de Tai Chi Chuan, Carlos Oliveira de Souza, ele que é fundador do Templo Zen Budista de São Paulo e também professor de inúmeras disciplinas e filosofias orientais na prática de artes marciais, do autoconhecimento da meditação e de sina chinesa, para ir levando, colocando um pouco em debate a necessidade e a importância de você realmente buscar esse equilíbrio para enfrentar esse momento de pandemia do coronavírus com mais conhecimento, com mais sabedoria.